Bom dia, querido irmão e querida irmã em Cristo. Eu desejo do fundo do coração que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Estamos começando a nossa novena, Maria Passa na Frente. E esse é um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos diariamente para apresentar a mãe as nossas preces. E hoje vamos pedir para que Maria passe à frente da nossa autoestima e confiança. Nosso tema é a importância de praticarmos o amor próprio. Meus irmãos, eu só posso amar se eu souber o que é o amor. Eu só posso oferecer ao outro se eu tiver amor no meu coração. Para isso também preciso me amar, saber que sou filho de Deus, possuo dignidade. Isso é diferente do egoísmo. Vamos pedir que Maria nos deixe com a confiança de sermos filhos de Deus, membros do Senhor. E neste sétimo dia da novena, pedimos com fé. Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, segura a mão de Nossa Senhora. E ela, carinhosamente para todos nós, a cada dia oferece a sua mão. Pegamos na mão da imagem de Nossa Senhora e damos início. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como lido com as pessoas, com os fatos, com os acontecimentos. Maria, passa à frente para que nossas conversas e tarefas sejam sempre dirigidas pelos santos anjos e nunca por anjos do mal. Maria, passa à frente das nossas brincadeiras, dos nossos trabalhos, do nosso lazer e das nossas decisões. Maria, passa à frente para que eu ande sempre no caminho da retidão e da santidade, no caminho da pureza e da verdade. Maria, passa à frente para que eu caminhe sempre com misericórdia, com mansidão, com concórdia. Maria, passa à frente para que eu não dê atenção às fofocas. Maria, passa à frente daquelas pessoas que me magoaram, fizeram o mal para mim. Maria, passa à frente daqueles que falam algo negativo sobre mim. Maria, passa à frente daquelas pessoas que pensam alguma coisa que não condiz com a verdade a meu respeito. Maria, passa à frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa à frente para que a língua maldizente não me fira. Maria, passa à frente para que a mão malvada nunca me toque. Maria, passa à frente para que o nosso passo seja sempre abençoado e nunca percorrido pelo mau caminho. Maria, passa à frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria, passa à frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus, uno e trino, doce mãe, passa na frente. E agora nós vamos rezar assim, juntos, com fé. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, nós iremos com muito amor ouvir a santa palavra de Deus. É o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, Jesus adverte, a vida cristã é cheia de perseguição. Na verdade, trata-se dessa dinâmica. Somos perseguidos, provados e devemos dar testemunho. Entretanto, também nos chama a atenção o fato de que algumas pessoas, isso o próprio Jesus diz, pensam estar matando, prestando culto a Deus. Que absurdo, pessoas que pensam dessa forma. Mas Jesus, há mais de dois mil anos, já advertiu que isso ocorreria. Persigamos sempre, com a nossa coragem, aquilo que nos é prometido. Devemos lutar para que nosso Senhor nos conceda o prêmio que merecemos. a santidade e a salvação. Que caminhemos sempre no amor. Amém. Depois deste momento especial em que refletimos sobre o Evangelho, nós vamos rezar pelas intenções da nossa urna. São diversas que estão aqui presentes. E nós rezaremos por uma que agora será partilhada também. É da Cleusa Fernandes. Ela diz o seguinte, Maria passa na frente das nossas finanças e prepara uma vaga de emprego para minha filha Jamile. Bênçãos para minha família. Obrigada, mãezinha. É o pedido da Cleusa. Nós vamos rezar com fé. Aliás, meus amigos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. A sua fé fortalecida. Inclusive nestes tempos de pandemia. Nós oferecemos a você, durante a nossa programação, terços, missas, programas voltados para a família. E é por essa razão que pedimos. Faça parte do projeto Juntos Pela Vida. Quando você auxilia a Rede Vida de televisão, você está também nos ajudando com que a programação siga com qualidade e voltada para a família brasileira. Este QR Code, você pode agora, neste instante, apontar o seu celular como se fosse tirar uma foto e fazer a sua doação. Aparecerá um link na tela do seu celular. Pronto. Tudo muito rápido e seguro. Faça agora a sua doação, apontando a câmera do seu celular, para este QR Code. E nós, com certeza, assumiremos o compromisso de continuar rezando por você diariamente. Juntos Pela Vida. Meus amigos, o Magnificat é um cântico maravilhoso que nasce do encontro de Nossa Senhora com sua prima Santa Isabel. É um encontro de amor. E ali, quando São João Batista, no útero de Isabel, percebe a presença de Nossa Senhora, ele pula de alegria. E Santa Maria, Nossa Mãe, proclama o Magnificat como um verdadeiro cântico de louvor. Nós vamos fazer isso agora. E pegue o seu terço, porque em seguida ofereceremos juntos a primeira Ave Maria do dia. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora oferecer a primeira Ave Maria deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a bênção de Deus para todos nós, para as nossas famílias e para o nosso dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da gloriosa, bem-aventurada, sempre Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Terminamos, meus irmãos, neste momento a nossa novena Maria passa na frente. Mais às seis da tarde, rezaremos o Santo Terço completo. Convido você a seguir também a Rede Vida e o Padre Lúcio Sesquim nas nossas mídias sociais. Que o seu dia seja maravilhoso. Até às seis horas e Salve Maria! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto